Desde o dia que eu vi a armadura desse maluco na DLC Blood and Wine, eu fiquei pirado e eu procurei por todos os lados, mas eu não achei nada, né? Até agora, galera. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como conseguir todas as peças, coisa que pouca gente tá mostrando em vídeos, hein? E ainda como ficar mais parecido possível com este personagem. Vocês vão entender. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Muito obrigado por vir e me permitir levar até você mais este conteúdo de The Witcher 3. Que jogo enorme, mano! Que jogo enorme! E eu tô muito feliz de fazer tudo quanto é vídeo possível pra poder auxiliar você nessa delícia. Mas incrível ainda, né? Ter você assistindo. Então, né? Desde já, muito obrigado! No vídeo de hoje eu vou mostrar como conseguir o traje que o personagem Damien Delatour utiliza como capitão da guarda do Kal e completamente devoto nessa posição, né? O cara é irado. Embora o traje completo se chame, né? Guarda do Kal de Toussaint, existem algumas diferenças do conjunto que o Damien usa. Mas será que a gente consegue deixar o mais próximo possível? Bom, fica comigo nesse vídeo até o final pra você saber. Mas desde já eu conto com o seu like. Peço que compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa gostar do tema. Quem curtir, né? The Witcher, vai lá, compartilha com ele. E se ainda não for inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Fica o convite. Se fizer sentido pra você, se torne membro também do canal pra receber benefícios exclusivos. E com um valor pequenininho no mês, o preço de um cafezinho, você ajuda o canal na linha de frente fazendo a diferença. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a localização de duas peças da armadura do capitão da guarda de Toussaint. O torso e as calças. Eles vão estar exatamente nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês no mapa. Tá bem nessas ruínas aqui, beleza? E cuidado, que quando você chegar lá pela primeira vez, você vai se deparar com uma lâmia. E o segredo dela é sempre o mesmo, tá? Sinal Irden pra que ela tenha uma certa lentidão e tal. Sinal Arde pra derrubar ela dentro do círculo, chegar perto e finalizar, beleza? Sem o círculo, quando você tentar finalizar, ela sempre foge. Então por isso é importante o Irden antes. Vai lá pilhar o corpo, tá? Pra encontrar dois itens. Ao ler um deles, a missão de nome O Experimento da Prisão de Toussaint vai aparecer e você pode startar ela. Basicamente, você precisa encontrar, aqui mesmo, nas ruínas, alguns espólios. Saqueando esses espólios, você vai ter acesso aos diagramas desses dois itens que eu citei. A armadura, né? Eu chamo de torso e tal. E as calças também. As botas, elas vão estar nesse ponto que eu tô mostrando agora no mapa, beleza? Chegando ali, vocês vão se deparar com um corpo pendurado, um cara que se enforcou. Vá pilhar o corpo desse cara e você vai ter acesso ao diagrama das botas do conjunto. As manoplas, né? As luvas. Elas vão estar bem acima do mapa, nessa fortaleza que eu tô marcando pra você. Vá lá já sabendo que o negócio vai ferver, tá? É aquele lugar onde você encontra praticamente uns 50 inimigos humanos pra poder derrotar, fora os cachorros, né? Detonando toda essa galera e tal, subindo no cume da fortaleza, você vai precisar enfrentar um boss. Derrotando esse cara, nos aposentos dele, você encontra o diagrama das luvas e o diagrama das espadas do cavaleiro de Toussaint, que faz par com outro conjunto, tá? Mas aproveita que você já tá aqui e pega, porque fora as espadas de aço que você encontra das escolas de bruxo e tal, essa daqui é uma das melhores que existem no jogo, beleza? Então pega lá. A última peça seria a espada de aço do conjunto e ela vai estar nesse lugar que eu tô mostrando, beleza? Chegando ali, você vai descer, você vai entrar numa caverna lotada de kikimoras. No final, você vai encontrar um ninho delas. Detona ele se você quiser ou não, não importa. No chão, vai ter um cadáver e é com ele que está o diagrama da espada de aço do capitão da guarda de Toussaint. Os itens, galera, pra criação, né? No meu caso, eu encontrei todos no próprio ferreiro grão-mestre do jogo. Não tinha nada assim diferente, né? Absurdo que eu tive que sair procurando, não. Tudo eu encontrei lá, já fui comprando e já fui montando tudo, beleza? Pronto. Com todas as peças já compradas, você pode vestir o conjunto. Na moral, mano, eu fiquei tão feliz porque agora finalmente eu vou poder andar parecido com o Damien no jogo. Olha aí, massa, né? Passando rapidinho pelos atributos pra que vocês possam conhecer, tá? E ao meu ver, é uma boa armadura sim, tá? Vocês podem pausar o vídeo pra ir analisando, tá? Com calma. Beleza? Mas basicamente é relíquia, slots pra runas, você tem bastante proteção, né? Então, dá uma olhada aí. Beleza. Acontece, galera, que embora essas sejam as peças originais do conjunto do Capitão da Guarda de Toussaint, sim. Elas não são exatamente iguais as do Damien, como eu comentei no início do vídeo. As diferenças são as seguintes. O detalhe dessa flor de metal no peito do Damien é maior que no traje que tá disponível pra gente. As cores do traje num todo são de um outro tom. As luvas, né? As manoplas, elas são completamente diferentes. E as calças, botas, também. Pensando nisso, eu comecei a fuçar o jogo pra encontrar peças que me deixem ainda mais parecido com o personagem. As luvas, no próprio ferreiro grão-mestre ali de Toussaint, existem algumas parecidas. Mas de todas elas, eu acho que a que chega mais próximo, né? Seriam as manoplas de torneio de cavaleiro de Toussaint. Existem duas até. E eu vou acabar pegando aqui a mais baratinha, porque é só questão de aparência mesmo que eu quero mostrar. Então, vou pegar essa daqui, beleza? Saca só. Ficou bem melhor, certo? É o mesmo modelo que o Damien usa. Ainda existe uma diferença, que é a cor alaranjada de duas peças nas luvas, que aqui são escuras. Na do Damien, elas são ali alaranjadas, né? Caso vocês encontrem manoplas que sejam exatamente iguais a do cara, comenta aqui no vídeo, tá? Mas no meu caso, essa daqui é a mais semelhante que eu encontrei. As botas seriam essas aqui também, do cavaleiro de Toussaint, mas eu testei e as cores, elas não batem com o restante da armadura. Elas são mais claras que o material do torso, por exemplo. Então, pra combinar melhor, eu peguei essa aqui do torneio, beleza? Olha só. Aí. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Já as calças do Damien, pessoal, ela é muito peculiar. E eu acho que elas não existem no game pra gente poder vestir. Mas ainda assim, eu fucei em alguns mercadores, ferreiros e eu não tive sucesso, pessoal. O mais próximo, que combinou aqui, foram as calças Nilfgaardianas. Aquelas da DLC e tal, que a gente pode encontrar no armeiro em Velen, tá? Aqui, ó. No puleiro do corvo. É isso? Sim, as calças em si, elas são bem diferentes. Mas eu coloquei elas porque a joelheira, né, é do mesmo modelo que o Damien usa. Então, pra mim, tá ok, né? Caso vocês encontrem algo mais parecido, comentem aqui também. Tá aí, caras. A minha versão do Damien em The Witcher 3 e que, pra mim, sinceramente, tá de bom tamanho, tá? As calças, caso você queira trocar e manter as originais do conjunto, tá? Tudo bem também, que combina bastante, tá? Eu achei muito bonito com ou sem essas joelheiras, tá? É uma pena a gente não ter o transmog no game, porque aí sim a gente ficaria com o traje original do Capitão da Guarda, com todos os atributos e tal. E só mudaria as aparências, né? E não seria obrigatório a gente fazer essa mistura que a gente fez aqui. Mas é o que tem pra hoje, tá? Comentem aí o que vocês acharam. Ficou legal? Não ficou? Vocês vão atrás do traje também? Eu quero saber tudo. Caso vocês encontrem peças que fiquem mais parecidas, por favor, repito, comentem no vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, um sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Amém.